O serviço de streaming da Apple, chamado Apple TV Plus, finalmente chegou ao Brasil e junto trouxe algumas novas séries para disputar sua atenção com outros serviços como Netflix e Amazon Prime Video. Entre elas, a que está chamando mais a atenção do público e conquistando fãs é o intrigante drama The Morning Show, estrelado por três dos grandes astros da comédia de Hollywood, que é Rizzi Witherspoon, Steve Carell e Jennifer Anish, a nossa eterna Rachel de Friends. Pensando nisso, decidimos fazer uma lista com cinco bons motivos para dar uma chance a essa série mergulhar de cabeça no mundo obscuro que é os bastidores de um programa de TV. Então, roda a vinheta e vem com a gente. Primeiro motivo é o debate corajoso sobre o assédio. Para retratar os casos de assédio em Hollywood e o movimento Me Too, é preciso ter muito cuidado e The Morning Show talvez seja a primeira série desenvolvida após o surgimento do movimento e que aborda diretamente o assunto, já que um dos personagens vividos por Steve Carell é afastado do seu telejornal de sucesso por conta de algumas denúncias de assédio vindo de suas companheiras de trabalho. A série toma o cuidado de abordar e explorar os dois lados da história de forma coerente e mostra tanto o ponto de vista da vítima quanto também do predador sexual, dando ao público um entendimento completo sobre o assunto e deixando que o julgamento seja feito com mais clareza do que apenas o famoso cancelamento que está tão em voga nas redes sociais. O roteiro é honesto e o envolvimento de mulheres na produção, no roteiro e no elenco torna esse texto ainda mais plausível e menos hipócrita e maniqueísta, como poderia ser caso fosse apenas desenvolvido por homens. Segundo motivo é o roteiro intrigante. Semelhante ao drama Big Little Lies, há diversos nuances na trama que intriga e nos faz querer saber como aquelas tretas ali vão se desenrolar nos próximos capítulos. Os nervos aí ficam a flor da pele e após a saída do Mitch, que é o personagem de Steve Carell, do telejornal, e com isso a luta dos egos toma muita conta dos bastidores. O episódio piloto é bem desenvolvido, a gente já falou aqui sobre as primeiras impressões, mas é nos episódios seguintes que o circo pega fogo dentro da emissora e começa então o jogo silencioso e manipulação para que o programa possa continuar e os casos de assédio sejam abafados. É difícil escolher um dos lados para torcer sem que haja um questionamento sobre quem é realmente o vilão dessa história. Terceiro motivo é o feminismo, a sororidade e o girl power que é presente na série. É de se esperar que uma série que tenha o envolvimento de Reese Witherspoon, que é uma das atrizes mais feministas e mais militantes dos dias de hoje em Hollywood, que é dona também de uma produtora chamada Pacific Standard, voltada para projetos que dão espaço e voz a diversas mulheres, como foi o caso de Big Little Lies, que foi produzida por ela, vem então com um forte discurso sobre igualdade à série. Além disso, The Morning Show ainda aborda a sororidade entre mulheres em um mesmo ambiente de trabalho e seguindo aí a proposta da série de explorar os diversos pontos de vistas, desdobra então os motivos que levam à competição feminina e como o machismo é o principal responsável por essa disputa. Há também muito girl power vindo de ambas as protagonistas, a de Reese Witherspoon e o personagem de Jennifer Anisho. Enquanto a personagem de Anisho se impõe e assume o controle dentro de um grupo formado por homens poderosos, Witherspoon decide ir a fundo para investigar os casos de assédio dentro da emissora. Isso a TV não mostra. Assim como o Mad Men mostrou o lado sombrio por trás do mundo da publicidade, certamente os bastidores de um programa de TV, de um filme ou uma série de sucessos, etc, devem escolher também diversas polêmicas que não chegam à superfície. Segredos obscuros, mentiras, falsidades, tudo isso faz parte de um ambiente que escolhe qual verdade deve passar ao público. E The Morning Show, então, trata exatamente sobre essa hipocrisia e manipulação presente aí no mundo jornalístico, onde é preciso estar sorrindo na frente de uma câmera quando aí há uma enorme rivalidade por trás dela. Em era de fake news e de polêmicas envolvendo assédio nos bastidores de Hollywood, é interessante ver uma série como essa que mostra aí o outro lado da história e como algumas informações são dadas só após serem lapidadas. Você nunca mais vai ver os bastidores de um programa jornalístico da mesma forma depois de assistir essa série. E o quinto e último motivo é o elenco espetacular, que além do elenco do talento de Steve Carell, a série traz o Rizzo Witherspoon totalmente compromissado com seu papel, uma atuação monstruosa e ao mesmo nível de Big Little Lies. Porém, Jennifer Aniston que rouba a cena com sua personagem empoderada, que carregaria a série nas costas, provando mais uma vez que é ainda mais talentosa no drama que na comédia. Essa trindade aí é perfeita e torna The Morning Show realmente preciosa e atual. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo. Tem vários outros vídeos aqui no canal falando da série da Apple TV Plus, do próprio sistema da Apple TV Plus. Você pode clicar, acho que vai estar nos cards, na descrição. Em algum lugar aqui nessa tela vai aparecer esses vídeos para você assistir. E até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Obrigado.